Duplando roupa, não tem a muda Ouvi quem não põe a mão na massa No fim tive essa muda e surta Não soube mais estraga, não ouvi não surta Ah, ah, ah Cama tarda, mas não fale assuntos A tala da linear, conexão com a estudante O que vocês querem ver? Sangue! Uou, uou, uou Mata ele carai Mata ele carai Estudantes carai Pou, pou, pou Click, clack, pou, pou Tipo um novo flow Cê entrou no ring do nada, mas quem te derrotou Fui eu mesmo que cê não viu Sou um Pokémon GO, porém você perde o beat drop Sua que é um KO Né KO, cê vai pra lona Até porque aqui você não soma e eu sou idiota Você é um babaca Pokémon não arruma nada em tempo de Ratatapo e MCs na pokebola E eu pus a bola no meu combo Estive eu flex, é que eu sou muito gigante Não cavo na Pokédex Mesmo se eu convence Aqui eu sou o Isormex Pisando de Air Mag Eu preferi o meu Artex Eu também não caibo Só que eu explico aqui no improvisado Tu não cabe que é xinto Não caibo porque eu não fui catalogado É simplesmente meu mano Esse que eu improviso Eu sou um Pokémon raro E você é um Pokémon falecido O meu flow Ele é lendário Por isso que falaram Que ele não é catalogado Mas já que você tá incomodado Falar caiba é igual rimar Eu tenho um vocabuleiro Rebuscado Não tem vocabulário Até porque não passa de um otário O seu nível aqui é de primário Desleal competição Pikachu contra um Caiôgri Primus Aí que cê evolui Porque se você trouxer água pra mim Vai ficar algo ruim Mas é aí que fui Cê tá de brincadeira Aqui é um abraço pro chum Que coleira é cachoeira É por isso que eu posso afirmar Igualzinho o Shiryu Eu vou te matar até sem enxergar Até porque você é moleque Você não é máscara da morte Cê rimando é só mais um câncer no rap Uou Aê família Na moral mano Essa batalha foi muito foda Mais barulho aí pra esse primeiro round aí E aí família Uou Vocês estão bom pro aula de começo Eu quero ouvir muito barulho Pra quem gostou das imagens de Ilmi É isso Diferentemente Barulhos pra quem gostou das imagens de Grafite Uou Com vocês Grafite 1 a 0 e tudo que vai Volta Aê família Eu quero pedir mano É energia de todo mundo ainda Terça-feira O bagulho tá ficando doido Ainda vai chegar semifinal e final, certo? Vem no grito quem sabe Bora Bill Fora fim do Bill Vai ficar no trio 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 Eu quero ver Eu quero ver Sangue O que vai escorrer Sangue O que vai escorrer Três Dois Uno Tempo Eu te mostro que aqui eu mostro o destino Eu demonstro o estilo Eu demonstro essa técnica Do grupo de libra Preto com ouro é o brilho Mas Eu posso te mostrar Que eu sou sagaz Não é do cu de libra Igual chaca de vejo Eu luto de olhos fechados Pra não ver as merda que você faz Eu vou ouvir Eu vou fazer um estrago Que evolução Tipo de cara igual Falcão Herói cobra caiu Juntata me vira seu chão An Como o dedo e a função Calma que o beat dropa junto com o coração Cê tomou ainda não Eu conheço o beat está na minha mão Você quer falar de falcão Essa pista Você não é espanhol Você é o mongol Não nasceu na era da conquista Tenho medo da sua meba Se você tá com medo de mim É tipo o Cesar Cê vai morrer na merda Uou Aê família Que que é isso Uou Uou Cês podem ir mais caras Muitos barulhos pra essa batalha Uou É isso Por ordem de rimas Barulhos pra quem gostou Quem começou foi o grafite né Barulhos pra quem gostou das rimas de grafite Uou E barulhos pra quem gostou das rimas de lilby É isso Graças a Deus Graças a Deus